Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal a gente vai falar sobre a chegada da construtora FG lá em São Paulo. Na semana passada vocês inscritos do canal receberam uma notícia aí, todo mundo recebeu falando que a construtora FG aqui de Balneário Camboriú, responsável pelos maiores prédios do Brasil, está chegando em São Paulo. Recebi várias e várias mensagens pedindo para falar sobre isso, comentar sobre esse assunto. Demorei um pouco para fazer o vídeo, correria pessoal, muito trabalho, mas hoje a gente vai falar sobre isso. Inclusive essa matéria gerou um pouco de dúvida na cabeça das pessoas. Não sei se algumas pessoas não leem a matéria e daí acabam, como é que pode dizer, passando aí notícias erradas. Mas enfim, hoje eu vou esclarecer todos os detalhes aí para vocês, tá? O que realmente aconteceu, por que FG foi para São Paulo e o que vai acontecer agora, daqui para frente aí nos próximos dias, tá pessoal? Antes de seguir o vídeo não esquece, deixa o like, comentário, se inscreve no canal aí. Eu sei que é chato pedir, mas se eu não pedir vocês esquecem. Então se você está gostando ajuda aí, pelo menos comentando aí qualquer coisa e se inscreve no canal também. E no final, claro, dá a sua opinião aí sobre o vídeo, que é muito importante, tá bom? Então na semana passada aí a Constituição FG abriu um escritório lá na cidade de São Paulo, né? Uma extensão aí do escritório aqui de Balneário Camboriú e daí saiu nas mídias aí. Todo mundo estava falando sobre isso e o pessoal já estava pensando que a Constituição FG vai construir em São Paulo. Sinto muito informar para vocês, pessoal, mas não. Por enquanto a FG não vai construir em São Paulo, tá? Ela só abriu uma sede corporativa. É dessa forma que eles chamaram, tá? Que é basicamente um escritório avançado para atender os clientes lá da região de São Paulo, ali da capital, do norte do Brasil também, nordeste, né? Noroeste, para eles às vezes não precisarem se deslocar até aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, para assinar um contrato, para ver um produto, para... Enfim, é um escritório avançado, a gente pode dizer assim, ou como eles falaram, uma sede corporativa, tá? Inclusive a FG, um tempo atrás, ela já teve um escritório parecido com esse em Curitiba, para atender os clientes de Curitiba, que é a capital do Paraná, um pouco mais perto aqui de Balneário. E agora ela expande aí um pouco mais sentido ali o norte e nordeste do país, abrindo escritório então em São Paulo, tá? Muita gente me mandou mensagem achando que a FG ia construir um prédio lá em São Paulo, tá, pessoal? Infelizmente aí, para a tristeza de vocês, ela não vai construir um prédio lá. Inclusive, algumas pessoas também acharam, porque saiu na mídia, que a FG ia fazer um prédio de 100 andares lá em São Paulo. E não é verdade, ela não vai fazer. O prédio de 100 andares continua sendo aqui em Balneário Camboriú. Inclusive, foi confirmado pela construtora para a imprensa que o projeto do prédio de 100 andares está em andamento e vai ser lançado aí nos próximos meses. Aí a gente pode dizer assim, tá? Eles não deram a data ainda, mas vai ser lançado. Mas esse projeto é aqui em Balneário Camboriú. Inclusive, eles confirmaram que ele está sendo desenvolvido fora do Brasil pelos maiores escritórios, tanto de arquitetura quanto de engenharia, que não podia ser diferente, né? Um prédio desse que vai entrar no seleto grupo dos 10 prédios mais altos do mundo, não poderia ser diferente. Está com embasamento técnico ali, com os maiores escritórios de arquitetura, engenharia, enfim, do mundo. Os mesmos aí que projetaram Burj Khalifa, On World Trade Center, 432 da Parque Avenue, prédios de Dubai, prédios do Panamá, entre outros aí. Por enquanto, não. A FG não vai construir em Balneário em São Paulo. Algumas pessoas até acharam que poderia ter tido uma mudança do plano diretor de São Paulo. Por isso que a FG estava indo para lá, já para chegar aí com um grande arranha-céu aí, um lançamento. Mas não, pessoal. O plano diretor de São Paulo não mudou, infelizmente, e continua bloqueado para construir prédios altos. E eu imagino aí, eu já estou dando a minha opinião, que enquanto não mudar isso aí, a FG não vai para São Paulo. Pelo menos não para construir. Se o plano diretor mudar, com certeza, com o know-how que ela tem, né? Afinal de contas, hoje, ela tem o maior prédio, mais alto prédio do Brasil, habitado, inaugurado, né? Entregue. E ela está para entregar até o ano que vem, ali, final de 2022, o prédio mais alto do Brasil também, tá? Que é o One Tower. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal. Clica aí, ó, no cardinho dos lados aí, se você não assistiu ainda, para você assistir esse vídeo, que também é bem legal. Mostra aí o prédio mais alto do Brasil atualmente, com 290 metros de altura. Previsão de entrega para o final do ano de 2022 agora. E, claro, com a entrega desse aqui, não poderia ser diferente, a FG vai lançar aí, né? O próximo prédio mais alto do Brasil e, quem sabe, o mais alto das Américas aí, batendo Estados Unidos, México, Canadá, o próprio Chile ali, que tem o Costaneira Center, que tem um dos mais altos da América. Esse projeto aí de mais de 100 andares, ainda não está confirmado a altura e nem o número de pavimentos, mas a gente sabe aí, segundo o boato, que são 100 andares, mais de 100 andares e, provavelmente, mais de 500 metros de altura, tá bom, pessoal? Então, assim, sinto muito informar vocês, mas a FG não está indo para São Paulo, ainda não, pelo menos, não para construir, mas é aquilo, ali eu vou dar a minha opinião novamente aqui, vocês vão perguntar, tá, Jefferson, mas você acha que ela pode começar a construir prédios altos aí, fora de Balneário Camboriú? Sim, pessoal, eu acho que sim, eu acho que é normal acontecer isso, mas também não vejo uma necessidade, eu acho que o mercado daqui está muito aquecido, a consultora pode muito bem continuar aqui por vários e vários anos, porque ela está em casa e sempre é mais fácil você fazer o dever de casa em casa, né? Ela já vem construindo aqui, já tem know-how aí de mais de 50 prédios entregues aqui na região, então não tem por que eu acho sair daqui tão cedo, porque ela é especialista em fazer isso. Outras construtoras estão saindo daqui e indo construir fora, que é o caso, por exemplo, ali da Embraede, que nesse ano vai lançar um empreendimento lá em Maringá, no Paraná, então mais de 600 quilômetros daqui e é a primeira cidade que ela está construindo fora de Santa Catarina, então sim, as construtoras daqui, elas também começam a crescer e começam a sair, é um processo normal, isso aí acontece com qualquer construtora pelo Brasil, tá? A própria Embraede também vai começar a construir na cidade de Itapema, a própria FG, ela não constrói só em Balneário Camboriú, ela constrói em Itajaí também e provavelmente deve construir em breve em Itapema também, então é um processo normal aí as construtoras irem migrando de cidade conforme elas vão crescendo, tá pessoal? Isso é normal, não vejam como uma, digamos assim, algo estranho se daqui uns dias a FG anunciar um prédio em São Paulo ou até mesmo em outra praia aqui do litoral de Santa Catarina, tá? Isso é normal e eu acho que deve acontecer no futuro sim, mas eles estão muito focados aqui no mercado de Balneário Camboriú, inclusive eles até falaram ali na entrevista que eles pretendem investir mais de 3 bilhões nos próximos anos aí, próximos 2 anos se eu não me engano, aqui em Balneário Camboriú e na região aí com lançamentos aqui na cidade e também ali na Praia Brava de Itajaí. Então realmente a construtora tá muito focada aqui, é um mercado que tem dado muito certo, né? Tem muitos investidores vindo pra cá, um pouco por isso também da FG querer ir pra São Paulo pra pegar um pouco desses investidores ali de São Paulo, Centro-Oeste, o Oeste, próprio Norte do Brasil. Lembrando que às vezes as pessoas perguntam pra mim, Jefferson, quem é o cliente que compra apartamento aí em Balneário Camboriú? Fala pra gente, porque que... Aonde que tem tanto milionário assim no Brasil pra comprar apartamento aqui? Que a gente sabe que os tickets aqui geralmente são acima de 1 milhão de reais, né? Então o apartamento hoje mais barato da FG com certeza deve custar mais de 1 milhão de reais pra você comprar. Então sim, tanto a FG quanto as outras construtoras, elas buscam clientes fora do mercado local aqui. Então buscam clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o próprio Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, que são estados muito fortes aí, por exemplo, na agricultura. São Paulo também muito forte ali na parte industrial, né? Enfim, a gente pode falar também lá do, sei lá, do norte do país ali, do nordeste do país lá, por exemplo, Maranhão, que é muito forte lá no agronegócio, na soja, por exemplo. Entre outros aí, inúmeras indústrias e fazendeiros e empresários e médicos e próprios artistas que vivem no Brasil, né? A gente tem milhares de milionários no Brasil. Então todas essas pessoas são potenciais clientes pra Balneário Camboriú. Lembrando que a cidade tá muito em alta, tanto pela qualidade de vida, que é um diferencial, e também pela grande valorização dos imóveis. Então muitas vezes as pessoas compram pra investir e depois revendem os imóveis pra outras pessoas. Até falado na matéria que saiu ali, que a rentabilidade nos imóveis aqui em Balneário tem subido ano após ano e depende do imóvel aí, é em torno de 25% ao ano. Claro que esse número às vezes não é bem esse número, mas é o que eles divulgam, né? Eu acredito que seja um pouco menor, não chega aí a 25% ao ano, mas sim, às vezes ali um 10% chega um imóvel a valorizar aqui em Balneário Camboriú. Então sim, é um bom local pra se investir dinheiro também. A gente sabe que hoje o dinheiro parado na conta, poupança, ele só perde o valor. Então às vezes as pessoas têm muito dinheiro, elas compram imóveis na planta, né? Pra depois vender um pouquinho mais caro quando ficar pronto e consequentemente ganhar algum dinheiro aí. Beleza, pessoal? Então é isso, esse é o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a saída da FGE pra São Paulo. Eu sei que eu magoei algumas pessoas aí, né? Deixei elas tristes porque estavam pensando que a FGE ia construir lá em São Paulo. Por enquanto não, mas é assim mesmo. Qualquer novidade aí que tiver sobre a FGE, que hoje é uma das maiores construtoras aí do Brasil, né? Eu faço vídeo aqui pra vocês, tá? E se você quiser receber o dia que lançar o prédio de 120 andares aí, sei lá, 100 andares, se quiser receber o vídeo em primeira mão, se inscreve no canal ali, ó. Clica ali, ó. Inscrever-se e clica em ativar o sininho das notificações. Porque daqui uns dias aí, quando lançar, eu vou fazer vídeo. E se você tiver inscrito, você vai receber a notificação em primeira mão, beleza? Então agora comenta aí embaixo se você gostou da notícia, se você sabia que a FGE acabou de abrir um escritório em São Paulo. Se você vai ir lá no escritório da FGE comprar apartamento, coloque aí nos comentários, beleza? E não esquece de deixar o like também se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike e comenta aí embaixo qual vídeo você quer ver aqui no canal, beleza? Então muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho